Boa noite a todos, peço os senhores vereadores que resistam presença no painel. Bom, nesse momento, convido a vereadora Adelza de Oliveira para secretariar os trabalhos da noite de hoje. Peço à vereadora que faça a verificação de coro. Boa noite a todos, temos 12 vereadores presentes. Havendo número legal, dou por aberto os trabalhos da noite de hoje, peço à primeira secretária que faça a leitura do expediente. 18ª Legislatura, Sessão Ordinária do mês de outubro, 3ª Reunião de 9 de outubro de 2018. Expediente. Indicação número 3.975 de 2018. Do excelentíssimo senhor vereador Cláudio Tomás, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito retirada de lixo e de entulho ao longo da rua Caciporé, principalmente na altura do lote 12, quadra 11, bairro Olavo Bilac, primeiro distrito deste município. Indicação número 3.976 de 2018. Do excelentíssimo senhor vereador Kiko de Xerém, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, reforma, incluindo reparo no piso da quadra e serviços de pintura, na praça conhecida como Praça dos Aposentados, localizada no bairro Mantiqueira, quarto distrito deste município. Indicação número 3.975 de 2018. Do excelentíssimo senhor vereador Marquinhos Oi, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, um estudo no sentido de implantar uma creche que funcione em tempo integral no bairro Vila Maria Helena, segundo distrito deste município. Requerimento número 482 de 2018. Do excelentíssimo senhor vereadores Júnior Wills e Juliana do Tax, requerendo à mesa regimentalmente seja oficiado ao ilustríssimo senhor secretário municipal de saúde e defesa civil, de acordo com o artigo 110 do requerimento interno da Câmara Municipal de Duque de Caxias e dentro do prazo legal, solicitando enviar a esta casa legislativa as seguintes informações, referente ao combate a vetores transmissores de doenças desde 2017 até a presente data, disponibilizar cópia dos processos de pagamento de aquisição de inseticidas, raticidas e óleo mineral, bem como dos demais materiais empregados para evitar a propagação de dengue, zika e chikungunya. Fornecer cópia dos processos de pagamentos em favor das empresas que prestaram e prestam serviço de carro fumacê. Remeter plano de prevenção e combate às patologias supracitadas, detalhando metas, objetivos, ações e índices encansados e apresentar valores repassados mensalmente pelo governo federal para custeio das ações supracitadas. Requerimento número 483, 2018. Da Excelentíssima Senhora Vereadora Juliana Dutax, consignando moção de aplausos, ao Ilustríssimo Senhor Manuel de Souza Pereira Dias, membro e mestre da Loja Maçônica Duque de Caxias, número 18, por se pautar na triade Igualdade, Liberdade e Fraternidade, a fim de realizar obras filantrópicas, desenvolvendo um importante trabalho em prol do bem-estar social e do exercício da cidadania. Requerimento número 486, 2018. Da Excelentíssima Senhora Vereadora Nivan de Almeida, consignando moção de aplausos, à Ilustríssima Doutora Maria Cristina Rodrigues Menezes, Médica do Trabalho e Subsecretária de Gestão de Pessoas, Saúde e Segurança do Trabalho, em Rio das Doixas, pelas demonstrações de profissionalismo, integrante e comprometimento com o bom desempenho de suas funções. Obrigado. Nesse momento, as inscrições estão abertas para quem quiser fazer uso da palavra. Por ordem de inscrição, Vereadora Juliana Dutax. Boa tarde, presidente. Boa tarde, meus pares. Eu venho aqui hoje na tribuna, primeiramente, parabenizar todos os candidatos que saíram dessa casa para tentar uma vaga tanto na Câmara Federal quanto estadual e dizer para vocês que vocês já são vitoriosos, porque, hoje, em Duque de Caxias, menos de 10% da população vota em pessoas de Duque de Caxias. Então, vocês são mais que vitoriosos. Parabéns ao prefeito Austin Reis, que conseguiu fazer os dois irmãos, deputado. Duque de Caxias hoje vai ter representação ainda maior, porque a família do Austin trabalha muito. Mas o meu maior motivo aqui hoje é para me prestar solidariedade aos moradores da Rua Sousa Caldas, ali no Beira-Mar, beirando a Vila Operária, que o cemitério, hoje, não vem cumprindo com as suas obrigações de fazer o trabalho que tem que ser feito. Os moradores não conseguem dormir de tanta barata invadindo a casa daqueles moradores. Já liguei para o secretário de meio ambiente, já liguei para o superintendente de zoonoses e endemias, Alex, e a gente precisa de uma resposta para essa população. É inadmissível você estar com a sua casa fechada e as baratas invadirem. Então, eu quero aqui pedir ajuda aos meus pares, que a gente chegue lá no cemitério, eu não sei quem tem contato, para ver o que eles têm que fazer para aqueles moradores realmente serem atendidos. Obrigada e boa noite. Nesse momento, as inscrições estão abertas ainda. Vão ficar mais por um minuto. Nesse momento, não havendo nenhum vereador inscrito, dou por encerrada a sessão. Uma boa noite a todos e fique com Deus. Aselmo 12 Não Há Não Há Não Há Obrigado.